Fala galera, de volta com vocês com mais aquele super vídeo, isso aí com mais uma super dica de volta com o jogo Bust Simulator Ultimate Simbora lá galera, vamos lá, né, passar mais algumas dicas pra você do jogo, né, do Bust Simulator Ultimate Na verdade, repassar algumas dicas, né, então é assim gente galera, então meu canal ficou muito conhecido através desse jogo, né, o Bust Simulator Ultimate, né Quando eu comecei o canal, praticamente comecei, né, também, a jogar o Bust Simulator e passar dicas pra galera Né, mas enfim, né, veio aí a atualização, né, veio algumas atualizações, né, mas dessa vez veio uma atualização que mudou o jogo completamente tudo Então algumas dicas tem que ser repassadas, né, algumas dicas antigas talvez não é, não são mais necessárias, né E aí, lógico, né, tô aqui, vai passar aqui algumas dicas, né, do novo Bust Simulator, né, então enfim, né, ajudar você aí E principalmente a galera que tá começando a jogar agora, né, que tá aí com dificuldades, né, beleza, então vamos lá Então é o seguinte, passar aqui algumas dicas, né, de rotas, dicas de ônibus, né, aí qual é o melhor ônibus pra você tá comprando, enfim Então é o seguinte, né, vou começar aqui, normalmente aqui são dois modos, né, modo carreira e Ultimate League Ultimate League antes da atualização, no modo carreira não precisava de internet, né, Ultimate League você tinha que pagar e ainda precisava de internet, precisa de internet Ultimate League, agora depois da atualização, o modo carreira também passou a precisar de internet, né, hoje você não consegue jogar o Bust Simulator Ultimate Ultimate, mas sem internet você não consegue jogar, certo, Ultimate League passou a ser grátis, né, então agora você não precisa pagar pra jogar online com a galera, beleza Então vamos lá, vou lá seguir as dicas aqui, né, é o seguinte O que eu devo comprar primeiro, rota, o ônibus, né, olha o seguinte galera, eu coloquei aí no vídeo passado, anterior aí, né, passando dicas Que o ideal seria primeiramente a rota, mas rota naquela época era fácil de comprar, hoje já não é tão simples mais, né, você tá comprando uma rota Então se você tinha que pesquisar, né, uma rota legal pra comprar, hoje você tem que pesquisar mais ainda, né, porque hoje a rota ela consome ouro, né, não é mais o dinheiro do jogo Então hoje a rota pra você comprar uma rota, você tem que ter ouro, beleza? Então é o seguinte, quando você for comprar a rota, é ideal você comprar a rota primeiro, você tem que conseguir, né Então eu não sei agora, mas realmente, quando eu comecei o jogo, as duas cidades que você começava com ela, era Recife e Maceió Depois chegou mais cidades aí, aí os iniciantes, né, passou a começar com Joinville e Florianópolis, né, então são duas cidades próximas Então, ou seja, hoje eu não sei se continua sendo Joinville e Florianópolis, né, mas de fato são duas cidades que você começa, são duas cidades próximas, né, então é ideal você comprar uma rota que esteja mais longe Porque quanto maior a rota, mais dinheiro você ganha O único ruim agora é porque as rotas ficam muito longas, né, muito longas, demora muito chegar, então a evolução do jogo ainda vai demorar um pouco mais por causa disso, né Porque você demora muito chegar no seu destino, principalmente quando você pega uma rota maior Então é o seguinte, galera, vou falar pra vocês aqui da rota, uma outra coisa legal da rota é o seguinte, quando você vai comprar a rota, né, vou aqui em Terminal Você vai escolher o país, né, que você quer comprar, vou colocar aqui o Brasil, né, então aqui já tem muitas rotas aqui no Brasil Então é o seguinte, você pode olhar que a maioria das minhas cidades estão atualizadas, beleza, então tem que em Maringá Olha, não tem como você atualizar todas, né, porque pra atualizar também você tem que ter ouro Mas você atualizar pelo menos as cidades que você mais joga, certo, isso aqui vai te dar uma bonificação legal Isso aqui vai te dar mais passageiros, vai te dar mais dinheiro, né Ih, cara, eu tenho essa propaganda chata agora Deixa eu só cancelar aqui, só um minutinho Então é... você não vai ter conta de atualizar todas, né E quando você for comprar uma rota, galera Então pode olhar aqui, essa situação que tá 5 estrelas, né, onde a rota está totalmente atualizada, você pode olhar aqui São Paulo, né, essa situação que tá 5 estrelas, né Então são rotas que vão te dar uma bonificação melhor Certo, e quando você for comprar uma rota, lembrando que precisa de ouro pra tá comprando, né, agora É ideal você pesquisar sobre isso aqui, também Agora tem essa opção, né Alta contagem de passageiros Beleza, galera? Então vou ter rotas que vai ter isso aí Né, então você pode olhar aqui Aqui no Brasil até que não tem tanta, né Mas você pegar um país, por exemplo, igual os Estados Unidos Deixa eu pegar aqui Estados Unidos Você vai ver Que tem muitos, né Autocontagem de passageiros Autocontagem de passageiros Autocontagem de passageiros Isso aqui, galera, são as cidades que mais tem passageiros, né Então essas rotas aqui são melhores pra você tá comprando E aí você compra, tá uma lisa, né Então pode olhar Então são muitas as cidades, né Então isso aqui eu consigo você dar preferência pra essas cidades, né Que tem essa alta contagem de passageiros Porque vai dar mais passageiros na sua viagem, né Vai dar mais dinheiro Beleza? Então é isso aí É só que o seguinte, como eu falei, né Rotas não tá fácil de comprar, né Porque tem que ter ouro, né Ouro você pode conseguir Assistir no vídeo, né Você pode ir aqui em presentes Quando você assistir vídeo aqui tem a possibilidade de ganhar ouro, né Objetivo, né Também te dar ouro Pode olhar aqui Eu tô com o objetivo, por exemplo Passar sete horas no jogo, né Vou ganhar aqui 112 ouros, né Você logar todo dia Agora também te dar ouro Se você fazer aquele cheque inicial, né Que parece que quando você entra no jogo Manda fazer aquele cheque, né Ali você vai ganhar ouro também Mas hoje você tem que pesquisar muito A rota que você vai comprar Porque o ouro é muito pouco Pelo que tem aqui pra gastar, né Então são muita coisa pra gastar E o ouro que você ganha pouco Então essa é a verdade Então você tem que pesquisar bastante Mas como eu falei Rota legal É a rota mais longa E agora também é a rota mais longa E você também olhar esse detalhe De alta contagem de passageiros Porque vai te dar mais passageiros na viagem E vai te dar um dinheiro maior Beleza? Outra coisa legal que você Que permanece, galera É o seguinte Quando você for criar uma rota Vou criar uma rota qualquer aqui Por exemplo Eu vou criar aqui É uma rota que tá pronta aqui Deixa eu pegar uma rota que tá pronta aqui Tá bom Certo Só que o seguinte, galera Quando você for comprar Ah não Deixa eu criar do zero é melhor Do jeito que não vai dar pra mostrar, não Deixa eu criar Colocar aqui uma rota Você tem uma rota aí Qualquer Beleza? Então vamos pegar aqui Uma das cidades próximas mesmo Vamos supor que você criou aqui uma rota A passagem, galera É o seguinte Você não pode aumentar muito Né É De acordo que tá ali Aqui já é baseado na viagem Tá aqui 15 Você pode colocar aqui 16, 17 No máximo 18 Por que, galera? Se você colocar uma passagem muito cara Você vai vender Pouquíssimas passagens Certo? Vai vender pouquíssimas passagens E vai perder satisfação do passageiro Na viagem ainda O passageiro vai reclamar Que a passagem tá cara Vai chegar mensagem pra você lá Na viagem Vai chegar mensagem Que a passagem tá muito cara Que a empresa é isso É aquilo Então você não pode aumentar muito A passagem Beleza? Então Pega aí Se você começa aqui Coloca aí 18 Se você começa aqui É Começou aqui 22 Coloca aqui 25 No máximo No máximo No máximo No máximo 25 aqui Pra você não ter esse problema De não vender De vender poucas passagens E ainda o passageiro reclamar E perder satisfação Durante a viagem Beleza? Outra coisa que permanece Você não criar Com 3 Ou 4 cidades Beleza galera? Porque é o seguinte Você vai ganhar pouquíssimo dinheiro aqui Pelo tempo que você vai gastar E ainda a despesa aqui Vai ser enorme Na viagem Beleza? Então Não pegue 4 cidades Pega apenas 2 cidades Se você pega apenas 2 cidades Porque aqui A despesa não vai ser tão grande O tempo que você vai gastar Não é tão Quanto você pegar De 3 ou 4 cidades Nem mesmo assim Você gastar um tempo E um bom aqui Mas aqui você lucra mais Beleza? Você pegando de 2 cidades Você lucra mais Então eu conselho Você pegar apenas 2 cidades Beleza? Então o ideal A rota É como eu falei Se tem uma rota do sul É ideal você comprar Uma rota lá do norte Compra aqui Quando você comprar Pesquisa uma cidade É legal Pra você estar comprando aqui Galera Porque daqui A passagem começa com Aqui É, tá começando com 67 Deixa eu pegar aqui Uma rota Do Brasil Deixa eu pegar aqui Porto Alegre É pra começar com 74 É, realmente Eles diminuíram Isso aqui, cara Agora o máximo é 67 Mas pode colocar 70 Não tem problema Colocou 70 aqui Né, numa rota aí Mais longa Ideal É do sul Do norte A sul do Brasil Né, mas você olha também Alguma dessas aí Que tem a Autocontagem de passageiros Né, pra você criar a rota Mas você pega ela E cria o mais longe Que puder Então você olha o pontinho aqui E cria o mais longe Que puder Pra você estar ganhando Mais dinheiro, né E lógico Não terminou a viagem Assiste o vídeo Pra você ganhar Um dinheiro a mais, né Então é isso aí, galera A rota quanto mais longe Né, mais dinheiro dá Né, já falei da opção Dessa opção Que tem de Autocontagem de passageiros E é o seguinte Agora vamos lá Falar de ônibus Beleza E outra coisa, galera Quando você tiver Comprar o segundo ônibus Né, não esqueça De contratar o motorista Né, você vai aqui O motorista Contrata Então você vai aqui O motorista aqui E você vai contratar O motorista, beleza Contrata aqui O motorista mais barato Não precisa comprar Não precisa contratar O motorista caro não, galera Contrata o motorista mais barato Beleza Vou botar aqui o Jamers, né Tá aqui 5.3 5.7 Pode pegar o mais barato aqui E contratar ele, beleza E aí você E aí você Quando você for criar a rota Em vez de você Antes de você jogar Né Aí você envia ele Então eu vou criar uma rota Qualquer aqui Então eu criei aqui Uma rota Coloquei aceitar Aqui em vez de jogar Eu envio ele, né Eu envio ele aqui Eu não vou enviar agora Porque Na verdade Eu nem envio o motorista mais Pra mim isso aqui Já não Não vale mais a pena Eu não sei quando for fazer o objetivo Mas pra quem Tá iniciando o jogo Ideal Você tá enviando motoristas, né Então você cria a rota Também longa, né A rota longa aí Envia seu motorista Lembrando Sempre tá deixando um ônibus pra você Então se você tem dois ônibus Você envia um motorista Contrata o motorista Envia ele Certo E deixa o outro ônibus pra você jogar Se você enviar os dois Você não consegue jogar não Você tem que esperar um chegar Pra você conseguir jogar Beleza Se você comprou mais um ônibus Você tem três ônibus Envia dois motoristas Você contrata mais um motorista Envia dois E deixa o terceiro ônibus Pra você jogar Porque você tem que estar sempre Um ônibus pra você Tá jogando Beleza, galera? Então é isso aí É Lanche Eu não coloco muito lanche não, galera Mas só que Quando você começa com os ônibus aí Esses ônibus são conforto um ou dois Aí ele não dá Com a satisfação inicial do passageiro Então seja Você É melhor você comprar Colocar aqui os lanches, né E você dá os passageiros na estrada Pra aí Você Tá mantendo a satisfação Acima de 100% Que vai te dar uma bonificação legal No final da viagem, né Vai te dar um dinheiro a mais, né Também você pode Tá aumentando a satisfação do passageiro Parando, né Nas paradas de lanche na estrada Que também é a mesma coisa Desses lanches aqui Beleza? Então Mantenha o lanche E clima, né Aqui você escolhe o horário Eu gosto de jogar só de dia, né Aqui você pode escolher agora O clima antigamente não tinha É Esses climas, né Agora vem nessa última utilização Vem os climas aí que você pode estar Selecionando, né Antes era só chuva Então você começar a jogar Começar a chover ali Mas era muito aleatório Agora não Agora você escolhe Se você quer com chuva Se você quer com neve Se você quer tempo claro Então você escolhe, né Basta você clicar aqui Nessas opções aqui Você escolhe, né Essas opções aqui Cima do lado da bandeira do Brasil Aqui você escolhe O preço da passagem O tempo, né O lanche, enfim Mas primeiro você tem que escolher a rota, né Então é isso aí, galera Então de rota pra vocês aí A melhor rota sempre é mais longe, né Quase Não, é mais longe não Não é sempre mais longe, né Mas você pega uma rota longa Mais longa um pouco E como eu falei Pega apenas de uma cidade pra outra Não pega três ou quatro cidades E quando você for comprar a rota ali Você dá diferença pra aquelas rotas que tem Alta contagem de passageiros Então, dica pra você Certo? Então vamos lá Ônibus agora Quando você vai comprar um ônibus Não tá fazendo propaganda chata aqui, cara É, você pulei a parte aí da propaganda Vamos lá É, quando você vai comprar um ônibus Você vai aqui em galeria Aqui em galeria Comprar, beleza? Você vai comprar Então você começa com a palinha HD Né, então Mas o ideal, cara Ideal Então você aqui Você tem os dados do ônibus Né, aqui tem os dados do ônibus Aqui, ó O conforto A capacidade de passageiros, né O combustível Que ele gasta na viagem Beleza? Então vamos lá Então o capítulo do NBD Aqui tem o Mercedes Né, então pode olhar ali É muito beberrão Aqui já vai ter aqui outro Mercedes, né Também é beberrão Porém Transporta 42 passageiros Né, é um pouquinho melhor Mas o ideal, cara Pra você que está iniciando O ideal é você comprar Ou você compra O Diamond Classic Não esqueça aqui Né, ele transporta 50 passageiros Né, conforto 2 E o seguinte Ele consumo dele 2.0.23 litros por quilômetro Né, vai dar mais ou menos 4 de alguma coisa 4 litros e pouquinho Por quilômetro, né É, mas o ideal Você compra o safari O safari é mais econômico Além de ser mais econômico Do que o O Diamond Classic Ele transporta 52 passageiros, né E aqui já fica Fica mais caro Os ônibus 10,5 Então assim Então enfim Então o ideal é você comprar o safari Comprar o safari HD Depois de comprar o safari HD Galera É o seguinte É ideal você juntar dinheiro Junta dinheiro Pra você comprar Também essa dica Já é antiga, né Esse aqui Certo Então esse aqui É aquele ônibus Que vai te dar dinheiro Pra você Né Comprar as outras coisas Porque é o seguinte Galera É um ônibus Que não é tão caro Né Ele custa 165K Né Em vista de outros Aí É um ônibus Ele não é tão veloz Né Mas é um ônibus econômico Né Ele dá aí O 0.1 0.18 litros por quilômetro Aqui vai dar mais ou menos 5,5 quilômetros por litro É um ônibus mais É o segundo ônibus mais econômico do jogo Ele só perde Só perde Para o apalhinho HD Ele é o segundo ônibus mais econômico do jogo E conforto 3 Aqui já vai dar Uma satisfação extra, né Inicial Para os passageiros Certo E você Né Consegue juntar 175K E um pouco mais rápido Né Tem o melhor que ele Tem o Skyline Né Que transporta 79 passageiros Mas Para iniciar É bom esse aqui Cara É bom esse aqui Você compra esse ônibus Né E aí Você vai comprar nos outros ônibus Né E devagarzinho Depois que você comprar esse Né Então a dica Eu dou para você inicialmente Aí você conseguir comprar Esse ônibus Que é o Top Class 431 Né Como eu falei Tem o Skyline Mas o Skyline Ele é muito caro Né Se você juntar Para comprar inicialmente Aí Você tem que juntar muito dinheiro Então ele custa 320K Né Então para iniciante É muita coisa Mas E a renda que ele vai dar Não é tão Tão a mais Do que o outro Né Então você pode comprar o outro Lá E fazer suas viagens Aí E ganhar mais dinheiro Né Aí para estar comprando As outras coisas Beleza Então É a dica que eu dou para vocês Aí dos primeiros ônibus Depois você compra O que você Achei melhor Mas é aí Ideal para você ganhar Mais dinheiro Mais rápido E comprar O Cetro Top Class 431 Certo? Então essa é a dica de ônibus Para vocês Então a rota Como eu falei A rota ideal É você Já falei sobre rotas Né E quando você for comprar ônibus Tá aqui Comprou ônibus Né Lá aqui Oficina Exposição Vamos supor Vamos supor que você comprou Lá o Top Class O Spell Top Class Aqui Tá aqui Comprou ele Né Você vai pegar A customização Você pode colocar Não precisa enfeitar Muito não Galera Precisa enfeitar Muito não Né Mas é bom Você comprar Pelo menos Aqui o Você comprar Aqui as A tela de LED Não é tão necessário Né Mas Vai ficar mais bonito Cara Antigamente Não tinha essa propaganda Aqui no meio Do menu Né Agora já tem Pra encher o saco A multimídia Wi-Fi Passageiro Vão cobrar De você na estrada Né É bom você comprar Né Wi-Fi multimídia Né Então é isso aí Agora Que as outras coisas Você pode comprar Com o tempo Né Não é necessariamente Comprar rápido Porque Se você tá iniciando Né Você tá juntando dinheiro Pra comprar outros ônibus Então enfim Né Mas se você quiser Comprar também Pra enfeitar seu ônibus Né Você pode comprar Aqui as luzes Não Não é necessário Que essas luzes Aqui são luzes lá de dentro Né Então não vai interferir nada São luzes lá Da poltrona Luz lá Iluminação interna Não é necessariamente Necessário Ter comprando Né É Pintura Né Você pode colocar Esquinhos Né Eu deixo vários Esquinhos Pra vários ônibus Aí Tem um monte De esquinhos Né Rodas Né Também São coisas Aí Critério seu Né Então Esse aqui é mais Campanhefeite Mesmo Né De um ônibus A customização Então a dica Eu tô pra vocês aí A dica de rota Né Do melhor ônibus Pra você comprar E vamos lá Então deixa eu iniciar Aqui a viagem Deixa eu criar Aqui uma rota Deixa eu pegar A ultimate Liga Melhor Então é o seguinte Galera Você que também Que é iniciante E que você Não tem rotas Ainda Pega um servidor Aí Servidor 1 2 Ou 3 Qualquer um Que você quiser Você pode mudar Depois Se você quiser Mas Esse aqui é ideal Pra você também Tá iniciando Pegou o servidor Galera Espera um pouquinho Né Aqui Onde tá Rotas ativas Espera alguém Criar uma rota Pra você Embarcar na rota De alguém Né Então você tem A sua rota E dá pouco dinheiro Mas você quer Uma rota Que dá um pouquinho Mais de dinheiro Né Você não tem ouro Pra comprar Outra Outra cidade Espera um pouquinho Aí alguém Espera pra ver Aqui Se alguém Vai Criar alguma Aqui Se não der Vou pegar Outra Outro servidor Deixa eu pegar O servidor Um pra ver Tá pronto Um camarada Deixa eu criar A rota Aqui Você clica Entrar Olha quanto Vai começar Passagem inicial Aqui 17 É pouco Né Então você pode Voltar Espera mais um pouquinho Né Também O Vinícius Criou também Ali A mesma cidade As vezes É a cidade Que dá mais dinheiro Então espera um pouquinho Vamos ver se aparecer Aqui Agora Aqui Mas aqui Todo mundo Criar a rota online Pode olhar Aqui É a mesma cidade José Fernando Também criou Aqui A Arica Nossa Nem nunca Eu ouvi falar Nessas cidades Cara Nunca nem ouvi Falar nelas Né Mas aqui Vai aparecer Toda vez Que alguém Criar a rota Galera Vai aparecer Pra você Aqui Então você Pode pegar A rota De alguém Aí Né Que ele Dá mais dinheiro As vezes Né Só que Tem muita Paciência Pra esperar Cara Tem que esperar Um pouquinho Que a gente Tinha Né Acho Ninguém Vai criar Aqui Não Agora Não Então Você vai Entrar Ali E olha Quanto Que está Pagando Você está Pagando Trinta Quarenta Já Compensa Alguém Vai criar Alguma Rota Diferente Acho Que Estou A hora De almoço Também Acho Que Ninguém Vai jogar Agora Não De almoço De almoço Devagar Cara Vamos Há Deixa eu pegar o servidor 3 para ver. Deixa eu pegar o horário também, mas sempre aparece ali as rotas, né? A galera que cria a rota. Então quando alguém criar aqui aparece para você aqui. E aí você olha qual que vai dar mais dinheiro, né? Mas eu acho que agora vai ser difícil. Agora está na hora de almoço aqui, acho que ninguém pode jogar agora não. Vai ser mais para de noite, né? Deixa eu ficar o dia todo aqui, cara. Então é o seguinte, galera. Então você vai criar a rota, né? A rota que eu vou passar para vocês os comandos, né? Para que servem os comandos agora. Eu vou criar a rota bem pequena aqui. Colocar a abrazão de contagem. Como eu falei aqui, não pode aumentar muito, né? Colocar 12, colocar aqui de dia, colocar o clima aqui. Colocar no lado mesmo, tá bom. 13 horas. Então é isso aí. Cria aqui a rota BH contagem. Uma rota pequena, né? Não é uma rota recomendável, não. Como eu falei, é bom você pegar uma rota maior. Para ganhar mais dinheiro, né? Mas é só mostrar para vocês aqui os comandos, né? Os comandos que tem. Para que serve, né? Os comandos da viagem. Dos ônibus, né? Deixa eu dar aqui. Depois que a Multiplay passou a ser grátis, né? A galera já apareceu muita gente aqui. Muita gente aqui mesmo, aqui nas rotas, né? Essa galera não só do Brasil, né? Galera aí da... pode ver. Galera gringa, né? De outros países. Então é o seguinte. Agora os comandos ficaram diferentes, né? Então... Vou mostrar para vocês alguns comandos. Vamos começar. Vamos começar. Drive safe. Drive safe. Tem que aceitar. Aqui a afirmação. Então... Aqui quando o ônibus do conforto 3, cara, aparece aqui para você, a satislação já aumenta, né? Então pode olhar ali. A satislação está 100% ainda. Mas daqui a pouco ele vai aumentar. Né? Porque o ônibus do conforto 3. É só os ônibus do conforto 3 que te dá essa bonificação inicial. Farol. Aqui apertar aqui para ligar. Começar. Aqui a formação do combustível, né? Embaixo aqui e tal, tal. Né? Agora lá os comandos. Lá em cima, né? Então os dois primeiros são as portas, né? Esses dois primeiros aqui. Aqui... De cima ou de baixo tem que estar um e dois ali são as portas. Para você abrir. A 1 sempre vai ter, né? A porta 1. A porta 2 nem sempre vai ter, que é aquela porta do meio, né? Então aqui... Esse aqui, por exemplo, não tem a porta 2. Pode olhar aqui. Quando apertar a porta 2 aqui não tem. Só tem a porta 1, né? Só a primeira porta. Aqui é o Wi-Fi, né? Você vai ligar o Wi-Fi. Aqui você vai ligar a multimídia. Aqui você vai ligar o ar-condicionado, né? Clicou lá em cima. Clicou aqui embaixo. Aqui em cima do ar-condicionado para ligar. Pode apertar novamente, né? Aqui é a refeição. Onde tem que ligar foi a colher. A refeição é de leitura, né? Vamos lá dentro do ônibus. Se você não ver. WC é o banheiro. Beleza? Aqui, regular a patrona, né? Não vou regular por enquanto. Esse último, do lado do retrovisor aqui, é o GPS, né? Pode ver o GPS sumiu. Retrovisor, né? Apretei aqui para... Aquele reloginho, ele faz sumir o negócio, cara. O guincho, né? Eu... Eu quase não usei o guincho aqui. Eu tentei usar uma vez, não consegui, né? O guincho não veio. Eu não sei se está bugado, o que que é. Né? Né? Esse aqui é um quebra-sol. Baixa a cortina, né? Mas não baixa. Fazer levantar a cortina, cara. Pode olhar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar a cortina aqui. Ele não mostra, né? Deixa eu pegar outra câmera aqui. Eu não consigo olhar para cima, cara. Deixa eu pegar outra câmera aqui. Eu só consigo pegar. Valeu, cara. Deve ser,elæ, você dá pra ver. Dá para ver, cara. Cortina baixando lá, na frente, né? Você é baixando na frente. Você aperta aqui, ela levanta, né? É o quebra-sol, é mais perfeite. Você não usa isso. Só mostra para vocês o que é esse comando, né? Então olha lá, antes de estar sujo O vidro aqui está bem sujo Você pode usar um limpador de para-brisa Para estar limpando um pouquinho Aqui no verde Para-brisa vai devagar Se apertar uma vez, fica amarelo Fica um pouquinho mais rápido Se você apertar mais uma vez Vai ficar azul Vai ficar azul e vai ficar rapidão Fica mais rápido ainda Vou deixar aqui no No verde Só para dar uma limpadinha Nesse barro que está tendo aqui Você pode parar Nessas paradas curtas Não tem É Posto para você parar No posto você tem lá as duchas As duchas para você lavar o ônibus Então eu creio que aqui não vai ter Eu peguei aqui Onde é a contagem É pertinho, bem próximo mesmo Acabei esbarrando ali Lá não é legal você Bater Você tira a satisfação dos passageiros Mas o ideal é chegar lá Com a satisfação do passageiro Verdinho do jeito que está ali Pode olhar A carinha lá está 100% mais Porque a satisfação está acima de 100% Isso aqui te dá uma bonificação legal No final da viagem Não tem doce mais Já acabaram aqui os lanches Mas o bong está verdinho lá ainda Esse é o jogo Ele passou por uma reforma geral Quase que eu bato na ovo de novo Cara, eu fui negar aqui Mas quase que eu bato Não vai conseguir sair fora ainda Mas o que eu estou falando O jogo passou por uma reforma geral De gráfico O modo de jogar Então algumas dicas eu estou repassando Do game aqui Ficou mais difícil para evoluir Ficou mais difícil de ganhar dinheiro Mas o ideal é manter aquilo Você comprar um ônibus mais lucrativo Fazer uma rota inteligente Uma rota que você vai ganhar mais dinheiro E vai perder menos tempo Às vezes a rota também é muito grande Ou às vezes você pega uma rota Com 3, 4 cidades Achando que é vantagem Mas não é Porque você vai perder muito tempo E vai ganhar pouco dinheiro Em relação ao tempo que você perdeu Então o ideal é pegar uma rota de uma cidade Para outra Igual eu fiz aqui Porém eu peguei aqui uma rota pequena Só para mostrar para vocês os comandos Para que serve os comandos E aí Muito obrigado. Então aqui eu estou chegando, olha a rota que é bem pequenininha mesmo Como falei essas rotas pequenas não tem impulso de combustível, não dá para você abastecer, não dá para você lavar o ônibus caso você queira ver seu ônibus bem bonito Então você tem que pegar uma rota maior Eu cheguei aqui em Contaz, é uma rodoviária fictícia, porque em Contaz não tem rodoviária Então até as rotoviárias fictícias ficaram muito mais bonitas em vista do que era, porque as rotoviárias fictícias antes da atualização era muito feia, cara Era ridícula, parecia mais uma casa histórica Você tem que chegar a sua destino O modo de parar também ficou diferente Você pode olhar no retrovisor aqui Quando ficar verdinho porque está no lugar certo Então aqui está amarelo, está vermelho Pode olhar quando ficar verde Ficar verdinho no retrovisor Aí ficou verde, é só parar E dar certinho Ficou bacana isso aqui, bacana Os camaradas dos meus já chegaram A galera está jogando comigo Aqui é só abrir as portas agora Porta-mala Então o dinheiro que dá Só é pouco O dinheiro que dá agora Aqui gastei 8 minutos Para ganhar aqui apenas 489 Dinheiro Mas aqui é uma coisa legal que eu falei É quando você Mantém a satisfação do passageiro Para cima de 100% Você tem essa bonificação Então pode ganhar aqui Mil mais mil e pouquinho 1222 Já foi maior do que eu ganhei Com ônibus E você pode assistir o vídeo Para dobrar ainda Mas é ideal você fazer Uma viagem mais longa Chegar aqui a Esse bônus vai ser um pouquinho maior E aí você assiste o vídeo Para dobrar ali ainda o bônus Então A viagem mais longa Você ganha um pouco mais de dinheiro Mas é ideal para quem está começando Assistir esses vídeos aqui Eu não assisto porque Eu não preciso tanto de dinheiro Assim mais Mas é isso aí Então No mais é ter paciência E meter bronca nas estradas E ganhar dinheiro Para fazer Para comprar o que você queira No jogo Então é isso galera Então vamos parando por aqui Trazendo aqui essas dicas básicas São básicas mesmo Para você Que está curtindo o jogo Está começando agora Está achando legal o jogo também E é isso aí Então pode ganhar aqui Uma rota criada Ele criou aqui Uma rota de 4 cidades Então nunca deve fazer isso Nunca deve fazer isso Porque você vai perder muito tempo Não vai ganhar dinheiro nenhum aqui Pouquíssimo Mas pouquíssimo dinheiro mesmo Você vai gastar aqui Nessa rota aqui Mais ou menos Uma hora De tão longe Que essa rota é Ou até mais Ou até mais do que isso Então você vai ganhar Pouquíssimo dinheiro Na rota dessa aí Então criou a cidade A outra É bem mais vantagem para você Então é isso aí Eu vou parando por aqui Depois eu volto com mais dicas Passando para a galera Dicas aí De parte De configuração Enfim Então é isso aí galera Então deixa um grande abraço Obrigado a todos mais uma vez Até o próximo vídeo Até a próxima live É claro Se Deus quiser Bora lá Valeu galera Fui Tchau Tchau Tchau